O que a porfaça quando está dormindo? Ela dorme, eu acho. Não é? Pensa nisso. Eu nunca vejo dormir, mas a maioria dos adultos dormem tarde, não é? E acordam cedo e não descansam depois. Ela não está fazendo nada. Ela está só sentada ali. Será que está acordada? Será que ela sabe que eu estou acordada também? Ah! Caramba, me desculpe, eu não sei o que deu em mim. Eu tive essa pergunta estranha aí. Estava pensando sobre se você dorme enquanto eu durmo. Mas você... Me desculpe, eu não durmo. Então, o que você faz quando eu estou dormindo? Hey Steven, como você acha que o umbigo da pérola funciona? Por causa das últimas revelações dela, não comer e não dormir? É, eu definitivamente comecei a me perguntar mais sobre isso e outras coisas. Mas sendo honesto, eu ainda não sei. As únicas teorias que eu tenho são meio bobas. Uma que ela é, na verdade, um parente meu do futuro. E ela veio parar para me conhecer por causa de alguma catástrofe que vai acontecer. Ou que de algum jeito eu vou causar. E talvez o umbigo dela seja, na verdade, uma máquina do tempo. Então, quando ela tira as coisas de lá e coloca outras coisas, ela, na verdade, está mandando coisas para o seu tempo e depois trazendo de volta para o meu. Outra teoria é de que ela é uma super heroína. Quero dizer, ela pode fazer muitas coisas bem legais. Talvez ela seja que nem o Superman, um alien que consegue lutar. Contudo, primeiro, antes de tudo, por que uma super heroína estaria andando pela floresta? E, então, viajando comigo. E, em segundo, por que todos os aliens são humanoides? Isso sempre me incomoda quando eu li Superman. Minha última teoria é que ela, na verdade, é um robô que se tornou consciente e está fugindo dos cientistas que eram malvados com ela. Meio que faz muito sentido. Porém, se for verdade, a CIA e o FBI atrás de nós. Isso não me diz exatamente por que ela consegue guardar tantas coisas no seu umbigo. Será que é um portal ou algo assim? Oh, mas não se preocupe. Eu não irei deixá-los te levar. Se alguém e um terno nos abordar, eu vou o distrair e você pode fugir. Um, mas não se preocupe. A CIDADE NO BRASIL